E aí pessoal, tranquilo? Se você procura um CPU cooler até uns 200 reais, talvez esse GM RGB GF206 possa ser uma boa alternativa. Eu comprei esse carinha aqui no AliExpress por curiosidade, pra ver se realmente é um bom CPU cooler, pra poder fazer as montagens, mostrar aqui um CPU cooler legal. E eu quero descobrir se esse carinha aqui é o ideal mesmo em questão de custo-benefício, tá? Porque ele custa 200 reais. Hoje, com um investimento um pouquinho maior, nós já conseguimos comprar um water cooler, tá? Que é melhor mesmo. Só que tem um detalhe, esse aqui parece ser diferenciado, e é um dos mais vendidos pelo que eu vi. Só pra vocês terem uma ideia desse CPU cooler aqui, ó, esse aqui é o GM RGB, a gente sabe dessa marca aqui, diretamente aparece em AliExpress e até em Mercado Livre. Olha só, como vocês podem conferir aí, ó, no AliExpress do Brasil, ou seja, sem taxa, já diretamente aqui do Brasil, 188 reais, e sim, é ele, né? É o 206, o GM RGB, e ele também tem, basicamente, um suporte universal. Então, ou seja, serve pra AMD, serve pra Intel, ou até Intel Xeons, né? Então, serve tranquilamente, porque ele tem aquela presilinha, essa presilinha aqui, ó, cadê? Essa presilinha aqui, ó, tá vendo? E tranquilo. Tá dizendo que tem 6 hitpipes, então é legal, porque tem bastante contato com o cobre, o que ajuda na transmissão do calor, né? No Mercado Livre, tá um pouco mais caro, tá 220 reais, né? 40 reais a mais, porém, eu acho que, basicamente, não tem diferença um ou outro, então compre no mais barato, porque no AliExpress é do Brasil também. Então, ou seja, sem perigo de taxa, vai chegar mais rápido. Então, eu vou deixar o link dos dois aí, se você se interessar. Então, é isso aí, GM RGB pra vocês, vamos dar uma olhada nesse carinha, se é bom ou não é. Léo, eu sei que você tá ansioso pra saber disso aqui, né? Tô curioso. Você tá curioso, né? Tô curioso. Eu perguntei assim, que vídeo que a gente vai gravar agora? Léo, GM RGB, pode colocar lá. Pode colocar lá que eu quero ver isso aí. Então, beleza. Então, a gente vai ver funcional e detalhe. A gente vai fazer ele contra um watercooler de 240, pra ver qual é que é, tá? Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Se você quiser continuar trazendo e, né, comprando essas coisas aqui, seu like é muito importante, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo teu tempo. Tem muita coisa bacana aqui. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, então, fazendo um unboxing aqui, né? Olha só, a caixa é essa aqui, ó. GF206S. Esse é o modelo dele. Dá pra ver também que ele é RGB, né? E pelo que eu vi, ele é ARGB, ou seja, nós temos mudança de cores aqui pela placa-mãe por software. Isso é bem legal. Tá aqui, ó. Quantidade de heatpipes tá em 6. Também tá falando um pouco do CFM, um pouco das dimensões do produto. Atrás aqui a gente tem algumas informações. Dá pra ver também que ele é RGB em cima. E isso é bem legal, porque essa parte aqui fica visível do lado do gabinete, né? Fazendo unboxing aqui do bichão. Vamos ver qual é que é. Tem aqui, ó, uma espuma, né? Tá aqui ele, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Ele vem esses brackets aqui, ó. Que seriam basicamente o suporte pra poder colocar em LGA 2011, tá? Zions, né? Eles sabem que o pessoal compra muito zion, então isso aqui cabe muito bem. E esse aqui é nos outros Intel, tá? E a AMD, Bruno, cadê? A AMD vem na placa-mãe. Então não precisa nele aqui, tá? Vamos lá tirar ele aqui com muito cuidado, porque ele é gigante, ó. Aê! Então, eita, já vem o manual de instruções. Não está em português, está em inglês. Mas ok, né? Não há dificuldade em fazer uma instalação de CPU cooler. Inclusive, você fez nosso curso de montagem, então aí que zerou a dificuldade, né? Está bem tranquilo mesmo. Então vamos lá. Fazer um overview aqui do produto, tá? A gente tem aqui um fã de 120mm, tá? É a mesma coisa que um fã que você coloca no gabinete, por exemplo. Atrás nós temos outro fã também. Então, ou seja, o ar vem daqui e sai pra cá, tá? Então é interessante você colocar assim no teu processador, tá? A gente vai dar uma olhada nessa instalação. Realmente tem seis heatpipes, ou seja, são esses tubos de cobre aqui. E tem bastante cabos. Bruno, o que são esses cabos aí? Esse cabo aqui é pra você poder fazer a ligação. Ou seja, você liga ele no CPU fan, tá? É o cabo de 12 volts padrão aqui, tá? Esses dois aqui, eles são pra conectar o ARGB. Pra você poder ter uma conexão e também controle pelo software da placa-mãe dos LEDs, tá? Então, ou seja, bem legal. Olha só, cara. Eu não tinha visto. Ele vem pasta térmica. Pera aí. Ele vem pasta térmica, ó, do GMRGB. Não sei se essa pasta térmica é boa. E a gente também tem outras presilhas. A gente vai utilizar essa pasta térmica porque, vamos simular que você comprou esse CPU cooler aqui e você quer colocar essa pasta térmica, tá? E a gente tem aqui também parafusos do LGA 2011. Nem precisava mandar porque na placa-mãe também tem. Bem completo. O que você achou até aqui, Léo? Achei muito interessante. Agora, a questão é essa pasta térmica. Vamos ver se ela é tudo o que dizem, né? Dizem que essas pastas térmicas que vem é boa. Vamos ver. Vamos ver. É, pasta térmica, obviamente, de prata, né? Mas eu quero ver o quão equilibrado ou o quão diferente ele é de um watercooler de 240. Será que dá muita diferença? Olha aí, hein? Então, eu não sei. Vamos dar uma olhada nisso aí já. Pessoal, a bancada já está montada. Vai ser testada num Ryzen 5 7600X. É um processador extremamente quente. O negócio, assim, é absurdo mesmo. Eu já vou mostrar para vocês as temperaturas. Primeiramente, a gente vai deixar um watercooler, porque o watercooler hoje custa uns 250 a 350 reais, mais ou menos. Então, a gente vai ver se compensa esse investimento ou não, tá? Obviamente, está com pasta térmica também prata, tudo certinho. E, bom, é isso aí, tá? O processador está rodando aqui já e eu quero mostrar para vocês as temperaturas e também um teste de estresse depois de mais ou menos uns 2 minutos a 5 minutos, tá? Então, já voltamos. Vamos lá, então, pessoal. Prestem atenção nesta linha aqui, ó. Que é o do CPU, tá vendo? É o CPU Package. Ou seja, é o conjunto total ali e uma média, basicamente, do processador, olha só. Então, 35 graus é o que está no atual. O mínimo é 35, o máximo é 45 e a média, tá? Então, a gente vai testar, vai pegar esses parâmetros aqui. Estamos com um watercooler de 240 e, vamos lá, eu vou resetar aqui e vou clicar aqui em Estresse CPU. Vamos lá, está aqui, ó. CPU está a 74 graus já. Cara, isso aqui é muito quente, cara. E dá para ver aqui, ó, em cima, ó, consumo total da energia do CPU, do CPU Package, ó. Está em 84 watts, está 81 graus já. A gente vai deixar aqui, ó, pelo menos um minuto aqui estressando, ó. Está no Multithread. Então, está estressando mesmo. E a gente vai ver aqui na máxima. É a máxima que interessa a gente. Será, Léo, que esse GM RGB aqui... E aí, pessoal? Será que esse GM RGB aqui vai ser melhor que o Atrico? Difícil. Bem difícil. Bem difícil. 81 graus, 82. 82 graus. Nossa, cara, é absurdo isso aí, hein? A gente pode pegar a média, né? 77 ali, ó. E a máxima. E ver esses dois. A mínima não interessa porque, enfim, é o máximo que interessa a gente, né? Mas a média também. Então, 82, 78 de média. Coloca nos comentários embaixo, enquanto a gente está fazendo o teste, de quanto vai ser a máxima com isso aqui e a média. E eu já peguei um processador quente para ver que seria o suporte. Essa é a ideia. Porque eu sei que um Core i5 de décima geração suporta um Xeon. Qualquer Z5 que você colocar, um 2640 V3 com uma Locktower Boost, aguenta numa boa. Isso aqui, com certeza aguenta. Agora, e um Ryzen 5 da última geração, quente pra caramba? E aí? Aguenta ou não aguenta? Ó, a média já foi para 80 graus. Esperar mais um pouco aqui. Só estabilizar, né? 83 e 80 graus. E já voltamos. Finalizando o teste, então, aqui do Watercooler de 240. O professor permanece aqui em estresse, ó. E está aqui em, vamos ver, 84 de máxima. Editor, coloca na tela. 84 de máxima, 82 graus de média. Vamos tirar aqui para ver se cai. Olha lá, 84. Ó, foi para 75. 65. É, ok. Baixou o uso. É, obviamente, ele vai esfriar, né? Beleza, então esses dois números nós já temos. Vamos trocar e ver o que acontece. Espera aí, espera aí, Bruno. Só um segundinho. Eu vi aqui que você ainda não é inscrito no canal. Então, deixe seu like e também se inscreve no canal para poder ajudar cada vez mais. A gente cria conteúdos diferentes e também para você continuar assistindo, porque vai ter vídeos cada vez mais informativos para vocês. É isso aí. Agora sim, Bruno. Pode continuar. Bom, pessoal, então. Fazer a instalação aqui do GM RGB, tá? E nós utilizamos esta pasta térmica. Já está passada, como você pode conferir, ó. Bem uniforme ali. E a gente utilizou esta pasta aqui que veio junto para ver se funciona, se veio junto para usar. Um dos pontos negativos pelo que eu vi aqui já nesse CPU cooler aqui, ó, é a instalação em placas-mães que tem um dissipadores, tá? Isso aqui realmente está meio complicado. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Deu certo. Deu certo. Ficou pegando um pouco aqui no dissipador da placa, mas está ok. Nossa, cara, está bem justo, hein? E a gente tirou o dissipador aqui do SCD, cara. Vamos ver se vai dar para colocar isso aqui. Nossa, foi no limite do limite aqui, ó. Nossa, ó. Não sei se vocês estão conferindo aí, mas foi no limite isso aqui, cara, ó. Aqui, ó. E aqui no dissipador aqui atrás também. Tudo exatamente no limite. Mas tivemos que tirar aqui, hein? Tem que parafusar aqui, obviamente, né? Como se tivesse a placa-mãe instalada certinho. Aí, ó. Foi aqui e aqui. Beleza. Foi no limite, hein, cara. E se duvidar, ficou pegando um pouco aqui. Ah, não. Deu certo. Tudo bem. GM RGB instalado. Dificuldade de instalação? Um pouquinho, né? Dependendo da placa-mãe, hein? Obviamente, vai ser um pouco mais difícil. E vamos lá colocar aqui os cabos e testar ele. Vamos que vamos. Galera, chegou a hora da verdade. GM RGB. Vamos ver aqui, ó. Está funcionando, né? Obviamente. E também ele está com 1.700 RPM, tá? Detalhe também que a gente vai testar depois o RGB dele. Então, Leo, pode aproximar a câmera para mim aqui e vamos que vamos. Temos os dados que a gente precisa. A gente tem 36 graus em idle, 41 graus de média e 37 de... É, quer dizer, 37 de média e 41 de máximo. Não foi estressado ainda. Imagina se fosse estresse, hein? Leo, faça sua aposta. Quanto você acha que vai dar de máxima e de média? Máxima. Máxima. O outro deu, acho que 84 de máxima, 82. 84, acho que foi, né? 80 graus. 80? Nossa, está otimista, hein, cara? Estou confiando nele. Está confiando nele. Eu acho que vai dar 93 de média. 93 de máxima e 90 de média. Eu acho. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Estresse CPU. Foi. 67 graus, 70... Hum... 71. 72. Será que não vai passar de 72, cara? E a média está em 47 graus. A gente vai esperar aqui, obviamente. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ok. Vamos deixar aqui uns 3 minutos mais ou menos, como a gente deixou o outro. E já voltamos. Eu, sinceramente... Eu... Dá um zoom aqui, editor. Por gentileza. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Eu não sei. Porque o watercooler estava com pasta térmica. Estava extremamente fixado, porque eu conferi antes de fazer o teste. E aqui está dando 4 graus abaixo do watercooler. Cara, eu, sinceramente, não sei. Mas tudo bem. Léo, parabéns. Você ganhou a aposta. Bom, isso aí. Enfim, 80 graus de máxima e 76 de média. Isso dá mais ou menos uns 4 a 6 graus a menos que o watercooler de 240. É claro que não vamos generalizar, tá, pessoal? Por favor. Ah, então todos os watercoolers de 240 não prestam. Não. Nada a ver. Foi um modelo só que a gente testou, tá? Agora, gostei do GBRGB, hein, cara? E posso ser sincero? O Léo também já deu a ideia aqui, ó. Deixa isso aí na bancada já. Vai deixar. Vai deixar na bancada que está tranquilo. E, ó, o grossador está aqui, ó. 100% de estresse, tá? Para não mentir, está aqui, ó. E 80 graus. Vamos ver o consumo dele? Está os 80 watts lá mesmo? Aqui, ó. 77. Aqui, ó. 84. É, está isso mesmo. O padrão 84 watts, 86. Está aí, ó. Média 77. Máxima 80 graus. Agora vamos testar a cor dele. Vamos ver os funcionamentos RGB. Bora que bora. Testando apenas, então, o RGB do GMRGB, né? Tanto RGB aí, ó. Bom, vamos lá. Colocamos em verde aqui. Aí, ó. Ficou verde. Colocar aqui rosa. Oi. Roxo, né? Também aqui. Sei lá. Verde de novo. E aí, você também tem outros, por exemplo, o Pulse aqui, que basicamente ele fica tipo uma respiração, né? Ou Respiration. Mas pode aumentar também a velocidade mais rápido. Ok. Amarelo. Vai ficar pulsando assim. O que mais? É, tem sincronização de música. Tem Wave também, que seria a sincronização com outros componentes da placa-mãe. E você pode deixar desligado também, caso seja do seu interesse. Azul, por exemplo, ó. Fica legal. Então, é isso aí. GMRGB, bem legal. Pessoal, então esse foi o GMRGB GF206S Optimus Prime, top de linha. E é isso daí. Eu gostei, tá? Assim, não podemos mais uma vez generalizar que todos os CPU coolers são melhores que watercoolers. Nós já fizemos esse vídeo aqui e a gente sabe que o watercooler é melhor que o CPU cooler na sua grande maioria das vezes. Ponto final, tá? Agora, talvez tenha uma exceção ou outra, certo? A gente sempre utilizou aquele watercooler 240 com esse Ryzen 5 aqui e nunca teve problema. Sempre bateu os 80 graus. A gente sabe que é um processador extremamente quente. E a gente testou também o GMRGB nessas mesmas condições e se saiu um pouco melhor. Mas esses 4 graus, 5 graus, podem sim estar na margem de erro, fácil, tá? Mas a questão é, não quero falar de watercooler, eu quero falar de CPU cooler que é o GMRGB e saiu bem, tá? A gente testou aqui, foi bem legal. Me surpreendeu porque eu pensei que ia ser pior. Eu pensei que ia bater 100 graus, sendo bem sincero. Coloquei ainda otimista os 92 lá de média que eu falei que ia estar, né? Mas deu 76 graus de média, cara. Então realmente foi bem legal. Vou deixar o link desse carinha aqui no Mercado Livre pra, né? Se vocês quiserem comprar. Ou até no AliExpress, também tem as duas opções. As duas opções são no Brasil. Não sei se o Mercado Livre chega mais rápido. Eu acho que é a mesma coisa, basicamente, tá? Mas no AliExpress tá um pouco mais barato ou mais em conta, né? Então é isso aí, pessoal. Nós contamos no próximo vídeo. Se você não deixou o like embaixo, agora é a hora de deixar o like. Vou te esperar. Deixou o like? Beleza. Agora sim, beijo de abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma